Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Uplink Season e hoje para fazermos o unboxing deste As Ruínas Perdidas de Arnac, aqui na sua edição da Devir Portugal. Este é um jogo pensado para 1 a 4 jogadores, com uma duração média de 30 minutos por jogador, ou seja, entre 30 e 120 minutos e recomendado por dados superiores aos 14 anos. A caixa é bastante pesada, esta caixa aqui também é bastante grande, porque são vários os componentes que aqui temos. Como viram pela idade, este é um jogo pensado para um público mais complexo, que já venceu vários prémios, incluindo o prémio Five Seasons e nada melhor do que vermos tudo aquilo que podem aqui encontrar. Vamos começar por tirar a película, para perceberem tudo o que podem encontrar dentro desta embalagem. Vamos lá. Começamos por componentes. Estas pecinhas aqui, portanto com este género de ruínas. Eu só estou mesmo, mesmo, mesmo a mostrar os componentes, para perceberem tudo o que podem encontrar neste jogo, e garantem-vos quantidade daquilo que não falta. Temos uns pequeninos player rates, portanto 4 no máximo deste lado com os efeitos, e deste lado a explicar o turno do jogador, portanto temos 4 que é 1 para cada jogador. O bloquinho de pontuação, portanto com a impressão frente e verso, que é sempre bom. Temos depois os meeples para cada um dos jogadores, e mais alguns tokens que são aqui utilizados, portanto, o personagenzinho, e depois este tokenzinho de lupa, se não me engano, e aqui este quadradinho. Portanto, há 1 para cada um dos jogadores. Aliás, até há 2 bonequinhos, não, há 2 bonequinhos para cada um dos jogadores. Depois, saquinhos, que dão sempre jeito. Cartas, que são um dos grandes atrativos. Temos aqui diferentes frentes. Portanto, o jogo tem dependência de idioma, ok? Portanto, é importante que isso fique saliente. Depois as cartas de medo. Vou mostrar os versos. Que são todos iguais. Depois temos mais componentes. Portanto, aqui, com esta gente de ponta de seta, e aqui, não lembro bem, mas, tem-se aqui estas formas meio de concha. São estas pedras preciosas. Se consegui tirar aqui. Já lá vou. Temos depois os auto-colantes que vamos colar naqueles tokens de madeira que vimos há pouco. Temos aqui um bocadinho a história do jogo e o manual de regras. Que é bastante grande, ok? Até porque este, como eu disse, é um jogo pensado para um público mais complexo. Não é que o jogo seja muito difícil, mas a verdade é que depois tem aqui pequenas nuances que temos que ter em consideração e temos que estar com atenção. Como podem ver, imenso cartão. Mas mesmo muito, muito cartão. Vou aproveitar para tirar a lança. Temos, então, o tabuleiro de jogo que só tem... Não, mentira. O tabuleiro de jogo que tem frente e verso. Temos este lado. O tabuleiro é mesmo muito grande. É um jogo que ocupa bastante espaço em cima da mesa. Portanto, temos um lado do tabuleiro e temos aqui este lado. Portanto, vocês vão fazendo a otimização consoante aquilo que pretendem e as necessidades de cada jogo. Temos depois pranchas individuais de cada jogador. Aqui com a respectiva cor indicada. Mais alguns tokens de personagem. Depois, aqui as frentes com estas criaturas fantásticas. E aqui os respectivos versos. E aqui uns tokenzinhos de medo. Temos depois mais pecinhas e mais tokens. Vou tentar abrir que este é duplo. Aqui, como podem ver, mais pecinhas e mais tokens. Mais peças. Temos aqui mais o pequeno tabuleiro para mais algumas cartas. Temos aqui mais tabuleiros individuais com personagens. E, por fim, mais algumas daquelas peças da criatura irrespetivos tokens. Portanto, como podem ver, quantidade de componentes é aquilo que não falta nestas ruínas perdidas de Arnak. Podem consultar mais detalhes no link que eu disponibilizo aqui em baixo. Não se esqueçam de passar por lá. Este foi simplesmente o nosso vídeo de unboxing. O vídeo de regras ficará então para outro dia. Obrigado. Até a próxima. Espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, não se esqueçam de colocar o vosso like, subscrever o canal e ver os vídeos relacionados. Obrigado. Até à próxima.